Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Ai meu Deus, cara. E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje mais uma partida aí de FIFA 15 Ultimate Team, sexta divisão galera. A gente tá com três vitórias, dois empates e uma derrota, faltando quatro partidas para finalizar essa divisão. Precisamos de duas vitórias aí, ou uma vitória e dois empates, mas é melhor de quatro ganhar duas para a gente garantir essa classificação. Para a quinta divisão, né? Vamos ver aqui o time que vai jogar hoje, o time francês que vocês já conhecem, né? Benzema tá sem contrato, vamos renovar aqui o contrato do Benzema. Beleza. E Dani Alves tá suspenso aqui. Vamos colocar Dani Alves aqui, ó. Então o time francês que vocês já conhecem com... Sirigo, Thiago Silva, Davi Luiz, Matuidi, Aurie, Marcelo, Lavedzi, Lacazette, Lucas, Cavani e Ibra, Cadabra. Eu vou... Não esquece de deixar aquele like favorito para a divulgação, e se não é inscrito no canal e vir gostando do que tudo, se inscreva, que mais vídeos iguais se virão. Você vê o R885, XMST100. Eu vou procurar uma partida. Voltamos, galera, aí. Vamos enfrentar o Breno FC. Latência até que tá boa. Vamos... Isso, vamos deixar o uniforme aqui. Vamos meter a malandragem aqui do Pai Bola. Posse de bola. E vamos pro jogo. Vamos ver o time aí do nosso adversário. O R885, XMST100, o FFDS. Time aí da Liga Italiana, com o Pirlo Maestro ali. Gotze ali no... De Kahn, se envolvendo ali no meio. Time muito bom. Com o Geovinco e Tevez. Correria total ali no ataque, galera. E vamos tentar segurar eles aí. O jogo vai ser complicado, hein. Segurar aqueles dois ali na frente. Geovinco, cara. Geovinco. Apesar que eu não tô quase enfrentando pessoas com o Geovinco, velho. Vamos experimentar o goleiro? Ah, meu Deus do céu. Puta que pariu. O goleiro tava dormindo ali, hein. Olha, cara. Nossa, se cair no ângulo era golaço, hein. Ibrahimovic, o homem de um milhão. De coins. Já deixando ali, já. Oxe, o cara tá fazendo hora ali pra cobrar. Olha, velho. Não sei que nem entregar no meu pé. Vamos marcar aqui. Meteu um pai bola. Davi Luiz já antecipou. Bora, Cavani. Bora, Lucas. Bateu. Perdeu. Meu Deus do céu. Pode vacilar não, velho. Eu vinco. Pega ele, Davi. Pega ele, Davi. Vixe, deu lag. Ah, o goleiro. Deus do céu. Deu um lag. Não é, milhão. Briga com ele, Cavani. Ei, meu Deus, hein. Boa, Matuidi. Ah, caralho, bicho. Como perdi esse gol. Olha. Bate, Cavani. Toma. Boa, garoto. O cara tá sentando o Sarrafo ali, velho. Cavani é o nome dele. Tô jogando melhor do que o cara nesse começo de jogo, velho. Cavani é raçudo, velho. Não desiste do lance, velho. Librou dois. Librou o terceiro. Toma Sarrafo. Se Randonovic é bom esse goleiro. O pessoal falou pra mim comprar ele no lugar do Buffon, cara. Ó o Zé Correria. Zé da Corrida. Boa. Ferrou. Boa, fechou certinho. Hum, meu Deus. Vacilou. Hum, o cara bateu de fora ali. Hum, meu Deus, cara. Tá faltando um toque final ali. Final de primeiro tempo. Jogo muito difícil, galera. Muito complicado. Vamos virar logo rapidinho aqui já. O cara com o seu Jovinko aí correndo igual um doido. Jovinko que não me traz boas lembranças, velho. Ah, que gol mentiroso, cara. A bola na mão do goleiro, velho. Meu Deus. O que é isso, cara? Olha isso, velho. Olha isso. Tô te falando que esse Fifra é foda, cara. O jogo mente demais, velho. O jogo é mentiroso demais, cara. Tá louco. Não foi fácil para o Mario Götze to make the move from Dortmund to Bayern. Ó, com o Zé correria de novo lá, velho. Mas, claro, ele veio... Mas, claro, ele veio... Ele pode ser provido. Bora, garoto. Ah, Cavani. Puta que pariu, hein. Perdi para esse Zé Ruela, não, velho. Tá faltando o último toque ali, velho. Tá faltando o último toque ali, velho. Eita, azar da porra. Nossa, quebraram o homem ali. Estão caçando o Ibra. Ixi, mano, nem chuta e nem corta, velho. Isso que eu não entendo. Eita, caralho. Fodeu. Bora, Ibra. Bora, Ibra. Eita, que porra, viu, bicho. Olha, eu tô jogando mal, hein. Olha, o jogo ficou tenso, velho. Boa. Pênalti. Puts. Não acredito nisso, velho. Meu Deus do céu. Isso aí não foi pênalti, eu não sei mais o que que é, cara. Isso é louco, velho. Se isso aí não é pênalti, eu não sei mais o que 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 é. Toma. Boa, Cavani. Nem o juiz passando a mão, velho. Nem o juiz passando a mão, velho. Porra. Boa, meu garoto. A gente tá jogando melhor com o cara, velho. O cara só tá nessa correria com o Jovinco ali. É só marcar. Olha o gol do Cavani. Olha o passe do Ibra. Bateu no canto ali do goleiro, ó. Sem defesa. 2x1. Cavani. Cavani é foda. Cavani chuta com as duas pernas, bicho. Matador demais. Fecha o cara aí. Tentar fazer mais um gol, velho. Vixe, fodeu. Boa. Boa, Cavani. Boa, perdeu. Meu Deus do céu. Ele não perde esses gols, hein. Caralho. Quem da cu da sorte mesmo. Olha isso, velho. Maluco. Tem que fazer mais um, velho. Não pode brincar, não. Deixa o homem gostar do jogo. Pode deixar o homem gostar do jogo, não, velho. Cadê a minha zaga, velho. Meu Deus do céu. O que é isso, cara? Olha isso. Deixou o homem gostar do jogo. Segura aí. Inverte lá. Vamos ver. Quase deu certo, hein. O jogo tá tenso, malandro. Tranquilo. Aí, 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 aí. Opa. Vixe, deu alguma coisa ali, hein. Tá bem pedido. O jogo tá numa tensão tremenda, gente. Não, velho. Não, velho. O Ibra não tava ali. Boa, Davi. Estoura lá na frente, ó. Oh, deu. Puta, que mentiroso do caralho, velho. Meu Deus do céu. Ah, não, velho. Esse jovinho com o mentiroso da porra. Caralho, bicho. Vai, vai. Vai. Sente o sarrafo nesse fila da puta. Vai, mentir na puta que pariu. Caralho. Lavese, velho. Mano, cu, velho. Que porra é essa, velho? Mano, jovinho com o bugado do caralho, bicho. Mais uma jogada de Lavese entrando ali, toma. Agora ele vai vir com aquela correria ali pra cima no começo ali, velho. Quando eles manterem aqui, os fãs estão fazendo o seu melhor para lhe dar o suporte. Fechar o time, velho. Fechar o time, velho. Pihar, eu quero dizer, o instinto natural é deixar de voltar e tentar defender o que você tem. Mas isso pode ser um método de custo. Mas isso pode ser um método de custo. Bem, um clímax muito emocionante para um jogo emocionante. Esse poderia ser o vencedor. Boa aí Cavani. Pegaram o Cavani ali, velho. Ah, fodeu. Oh, meu Deus do céu, cara. Que sacrifício. Puta que pariu, velho. Pensei que ia acontecer o bug dos 90 de novo. Falei, vai se foder, bicho. Ia tomar um gol ali no finalzinho. Tô até respirando já. Nossa senhora, cara. XG o Vink é muito mentiroso esse filho da puta. Pior que no meu time não joga merda nenhum esse desgraçado, velho. Sempre que eu jogo uma desfila da puta, ele faz um monte de gol, cara. Então é isso, galera. Não esquece de deixar aquele like favorito pra ajudar na divulgação. Se não é inscrito no canal, vem gostando que tudo. Se inscreva com mais vídeos igual esse virão. Nota 9.6, Cavani, melhor do jogo. E vamos ver a pontuação aí do nosso time agora, nessa sexta divisão. Estamos com 14 pontos. Então estamos por uma vitória ou dois empates, faltando três jogos para subir de divisão, galera. Então é isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Fui, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri